Então, Dani, é o seguinte, ó, Dani, vou explicar pra você o que a gente vai fazer aqui, beleza? Vou tirar a latizinha de novo. A gente vai colocar a luz central, que é essa. Só que o que acontece? Ela tá fazendo sombra no rosto. Vem aqui. Olha lá, faz sombra no rosto. A gente vai ter que jogar a luz embaixo, no pé, pra fazer o conto. Beleza? Espera a montar a batera. É, vai virar batera. Porque, é, o cenário é esse. A gente vai deixar aqui. A gente corta isso na imagem. Porque daí eu consigo pegar esse ambiente da tela, junto ali. Consigo pegar esse lado da tela. Beleza? E a Bruna fica aqui. E a Bruna, quando ela está aqui, talvez a gente não use aqui pra pegar o conto na tela dela. Menores de 18 anos, a minha responde aqui atrás. É isso aí. E a Bruna, quando ela está aqui, talvez a gente não use aqui. The truth was to fall through your past Because death is not only true We should realize what cannot be said, said, said Cannot be said, said, said Oh, cause the death is not only true We should realize